Por inimigo essa ideia, sou inimigo do fim, a essa altura eu já tô... Dez e cinco, dez horas com mais cinco minutos, vinte graus é a temperatura, estamos ao vivo no mil e trinta da Rádio Cultura, estamos ao vivo na internet, nos aplicativos, e a partir de agora também na página da Rádio Cultura no Facebook. Eu tenho a grata alegria, a grata satisfação de receber aqui no nosso estúdio, meu amigo Luiz Hermes Júnior, ele é um dos coordenadores do Grupo Sem Pedal, aqui no município de Canguçu, que tá organizando o desafio MTB, de cicloturismo, chamado Rota do Pêssego, no próximo mês de dezembro, no dia cinco de dezembro. Luiz Hermes, seja bem-vindo à Rádio Cultura, satisfação, bom dia! Bom dia, Marcelo, bom dia, amigos da Rádio Cultura, é um prazer sempre estar conversando com vocês, e agradecer, desejar já o espaço pra gente divulgar esse grande evento aí que vai acontecer dia cinco de dezembro. O Grupo Sem Pedal, já fazendo um trabalho há alguns anos aqui em Canguçu, quantos anos já do Grupo Junito? Incrível que pareça, Marcelo, a gente tá há um ano, desde abril do ano passado a gente começou a pedalar por causa da pandemia. Vai fazer dois anos que vem? Dois anos que vem, né? Só que o pessoal comprou a ideia da bicicleta, e hoje eu posso te dizer que a bicicleta é o segundo esporte, só perde pro futebol e pro futsal aqui na cidade. Não comentei já, mas já quero dar os parabéns, nós temos uma vice-campeã gaúcha, a Duda Reixou, ela foi vice-campeã gaúcha agora de XCO em Porto Alegre, se não me engano. Estamos nos destacando também na questão do Zona Sul, nós temos o Cristiano, conhece o Cristiano Mioca, não? Claro! O Cristiano Mioca conseguiu o pódio, ficou em quarto lugar, uma bela conquista. Então é o pessoal do município aí pedalando, se entregando ao esporte e viajando pra outros lugares, botando o nome de Canguçu nessa modalidade aí que é tão prazerosa, tão gostosa que é o MTB, né? Muito bacana, muito legal. E muito legal essa integração com o município de Canguçu pra divulgar os nossos potenciais turísticos. Não só aqui de Canguçu, mas na região, porque a gente faz divisa ali com a Maciel, faz divisa com o Morro Redondo, né? E são municípios pujantes nessa questão do pêssego, né, Luiz Hermes? Por isso, no dia 5 de dezembro tem cicloturismo, que é o pessoal que anda de bicicleta e vai andar num potencial turístico do nosso município e da região, que é a Rota do Pêssego, né? Exatamente, Marcelo. A Rota do Pêssego tá pra unir três municípios, né? Canguçu, Pelotas e Morro Redondo. Diferentemente dessa competição que eu falei, que o Cristiano e a Duda foram ganhar o pódio no final de semana, o cicloturismo vem pra... é quase um... como já diz o nome, turismo, né? O pessoal vai pedalar, conhecer lugares bonitos na nossa região, né? Com todo apoio, com toda infraestrutura. Nós vamos ter de cinco a seis pontos de hidratação com frutas, com produtos coloniais na nossa região. Então, a Rota do Pêssego vem não apenas pra gente aumentar a questão dos pedais, mas também pra fomentar as belezas naturais que nós temos no nosso município e na nossa região, né? E divulgar também a produção do pêssego, essa fruta que é tão gostosa e que une os três municípios, né? Também produtos coloniais, algumas agroindústrias que nós temos na região também vão estar na nossa parceria. Então, é isso aí que a gente quer pro dia cinco. Que, na realidade, com o sucesso, a gente já tá com mais de 250 ingressos vendidos, tá? O nosso evento já começa no dia quatro. Dia quatro, lá no Tchepar, que já tá lotação máxima das cabanas. Tem bastante gente que vai vir pra acampar. Então, com a parceria lá do parque, a gente vai fazer um showzinho à tardinha lá com o Guilherme Mota, né? Então, já convido toda a comunidade. E aqueles que estão com interesse de participar ainda têm ingressos. A gente vai chegar até 300 ingressos. Chegando 300 ingressos, a gente acaba. Porque o nosso intuito é a questão de segurança, né? A gente não tá pela quantidade, a gente tá pela qualidade. Apesar que 300 já é um número bem expressivo, né? Eu acho que é um dos maiores eventos que a gente já teve dessa modalidade aqui no nosso município. Mas chegando 300 ingressos, pela questão de segurança, a gente vai acabar as inscrições. É importante. Os ingressos, né, Luiz Hermes? Os ingressos equivalem a uma bicicleta, né? Por exemplo, né? Eu tenho uma bicicleta e eu compro um ingresso. É isso? Não, não. O ingresso tá num valor de R$ 49,90. Tá. Hoje a gente conseguiu... O que que tu ganha com esses R$ 49,90? Tu ganha acesso livre ao Teparque, né? Perfeito. Eu não sei quanto é que tá, mas nos outros verões era R$ 25 ou R$ 30,00 só o acesso ao Teparque. Então hoje nós estamos pedindo R$ 49,90 pra ter acesso ao Teparque, ter acesso à pousada da Cachoeira, ter acesso a uma medalha de mais de 10 centímetros. É uma medalha muito bonita. Toda aquela pessoa que conseguiu completar o trajeto, que são dois trajetos. Isso é importante a gente salientar. Especificando, o ingresso é por ciclista, é isso? É por ciclista. Isso. Cada... O ingresso é individual. A gente ganha uma placa individual seguro também, né? Seguro o atleta. A gente tem a parceria das prefeituras de Pelotas, Cango Sul e Morredondo, que vão nos dar apoio com ambulância, né? Então a gente tá preocupado com a segurança também, porque pode acontecer algum acidente, alguma coisa, então a gente tem que ter toda essa preocupação. Polícia Rodoviária Federal, Eco Sul, então a gente... Não é um evento que eu digo que é do Sem Pedal. São várias mãos trabalhando em prol do esporte e do turismo, né? Não é um evento apenas do Grupo Sem Pedal. Eu acredito que é um evento do Pedal Bagual, aqui de Cango Sul. É um evento do Pedalentos também, que é um grupo que vem com bastante força aí. Nós temos com... Todos estarão participando do... Todos estarão participando. O Pedalentos mesmo tem mais de 30 inscritos já, né? Então aqui pro nosso município é bastante. É um grupo que tá bem grande. Estão bem encarnados. A gente vê eles pedalando todo final de semana aí, né? Então é que nem eu sempre digo, é a parceria, né? É a confraternização dos três grupos aí. E a gente vai receber bastante gente. Nós temos mais de 20 cidades da região aí que estão confirmando. 20 cidades? Então eu acho que não é uma questão só do esporte. É uma questão empresarial também, né? Vamos ver se a gente consegue lotar os hotéis, restaurante, ganhar com isso, posto de gasolina. Então eu acho que é uma nova fonte de renda pro nosso município, né? Que é a questão do turismo, do cicloturismo, né? Porque a gente tem mais de 8 mil quilômetros de estrada de chão aí, né, Marcelo? Então a gente tem bastante coisa. A gente poderia fazer um evento pro final de semana aí que a gente até não ia conhecer tudo. Então eu acho que é muito importante essa... E o poder público acho que já tá olhando bastante pra isso. A gente tem o apoio da prefeitura municipal aí. Tudo que a gente solicita que tá ao alcance deles, eles nos ajudam também. Então eu acho que, como eu te falei, é um evento não apenas sem pedal, mas um evento de toda a comunidade da região aí. Tem 260 inscritos, ou seja, 260 ciclistas, né? A meta é chegar a 300. E com certeza vai chegar. A gente tava conversando fora do ar aqui e tu me relatava que tem muita gente procurando ainda. Tem muita gente sabendo já do evento. Estes 300 ciclistas, né? Vai fechar os 300. Estes 300 ciclistas, o que eles vão fazer no dia 5 de dezembro, né? Dia 4 começa o evento, vai ser a recepção, vai ter ali o show de abertura. Mas no dia 5, que é o dia que eles estarão pedalando pelas rotas turísticas, é quantos quilômetros, por onde eles vão passar, Luiz Hermes? A gente começa, pra aqueles que não conseguiram vir no sábado, né? Porque no sábado, além do show do Guilherme Mota, a gente vai começar a distribuir os kits, né? Que são placas de identificação, são mais alguns mimos que a gente conseguiu, né? Pra ter uma ideia, a gente vai dar uma lata de peso pra cada inscrito, né? A gente conseguiu uma parceria com a fábrica Neumann ali de Morredondo. Então, cada inscrito vai levar pra casa, né? Vai chegar pra agradar o esposo ou a esposa. Vai levar uma lembrancinha do evento, que é uma lata de pêssego de compota aí, né? Então, o ciclista que conseguir vir só no domingo, a partir das 6h30 da manhã, a gente vai estar distribuindo esse vale pêssego, vai estar distribuindo as plaquinhas, né? Que é a identificação que a gente tem que ter, das 6h30 até 7h30. As 8h em ponto é a largada. A gente vai sair do Tcheparque. Nós temos duas rotas. Nós temos uma rota que é menor pra aquele ciclista que tá iniciando no pedal, que são 25km, que vai pedalar pelos pomares da região aqui e vai retornar pro parque. E o outro, que é o mesmo horário, a largada, 8h também, a gente vai sair do Tcheparque, a gente vai em direção a Maciel, né? Passando por todo o trajeto, bastante pomares, tá bem bonito, é um trajeto muito bonito. Passa por túneis verdes, é bastante natureza. A gente vai ter 6 pontos de hidratação, tá? Nesse ponto vai ter, além de água, vai ter produtos coloniais, vai ter mimos dos nossos patrocinadores, também vai ter. Depois disso, a gente vai passar pelo túnel ferroviário Ponte da Maciel, família Camelato, pousada da Cachoeira Queimou Redondo, retornando pela Passo do Atalho, né? Pra Canguçu, onde todo mundo se encontra no Tcheparque. Vantagem, vai estar calor, verão, né? Chegando o verão ali. Pedalou de manhã, de tarde, tem toda a tarde pra aproveitar o Tcheparque, né? Que é um parque excelente, bastante infraestrutura, piscinas. Então, pedalou de manhã, dá pra fazer um churrasquinho em meio-dia e aproveitar as piscinas de tarde. Então, acho que é um programa não apenas pra quem vai pedalar, mas pra toda a família. Com certeza. Às vezes um do casal vai pedalar, o outro fica fazendo churrasquinho, traz as crianças pra brincar na piscina. Então, acho que vai ser um final de semana pra família, né? Show de bola. Luiz Hermes, é um evento de grande porte, tem o apoio do poder público, tanto de Canguçu, de Pelotas, de Mão Redondo, das empresas também. Mas, com certeza, um evento que ele vai sair do papel e já é um sucesso, graças também ao apoio de empresas, empresas nossas, né, Luiz Hermes? Sim, a gente conseguiu fazer um... Pra gente chamar bastante pessoas, né? Consegui esse número de 300 ciclistas. A gente conseguiu bastante apoio, graças a Deus. E isso é muito importante a gente salientar, Marcela, porque as empresas de Canguçu abraçam bastante o ciclismo. Já fiz uniforme, já fiz jaqueta, já fiz camiseta, já fiz outros eventos. E toda vez que a gente solicita, eles sempre a gente é atendido, né? A gente tem bastante apoio das empresas aí. E se tu me permite, eu queria agradecer elas, né? Porque sem elas, a gente não ia conseguir fazer esse evento. Então, agradecimento especial ao CrossFit, ali, né? A Eagle Power, Nova Net, Orlo, que é uma empresa de... Isso que eu acho interessante, Marcelo. Tem algumas empresas fora do nosso município que estão nos reconhecendo também. Essa Orlo mesmo é uma empresa de uniforme conhecida no Brasil inteiro, né? Então, eles estão nos patrocinando. Gonzalo Motos, que é uma empresa do Rio Branco, do Uruguai, né? Lojas Estrelas, Bazar Estrela, Eneiro Bicicletas, Triple X, Nobre Bicicletas, Gerencial, Adão Silva Imóveis, Giló Veículos, Erva Mate Valério, que vai estar no sábado fazendo uma bela... Uma bela... Mateada. Mateada. Faltou aqui, né? Festa em Companhia, Carlos Automóveis, Carlos Autocenter, perdão, CT Dork, Veneto Hotel, Mercado e Fereling, Fita Azul, Santos Odontologia Personalizada, Tia Inês, que é uma empresa lá da Serra também. Um abraço para a tia Ana aí, que está nos apoiando tanto com a erva e com a Tia Inês, que vai fazer um coquetel degustação ali no sábado também. Quem chegar ali para escutar o som do Guilherme Mota vai estar degustando e aproveitando uma mateada da erva Mate Valério. O nosso amigo Rodrigo Miller, no MR8 Miller, essa marca que vem tudo para nos ajudar, ele está prometendo o uniforme para ciclismo. Estou esperando. Pinguim, Pinguim de Alimentos, Farmácia União, Lojas Elevato, Vereador Mauro Silveira e a loja Evolution. Tem outros que estão nos apoiando também, pequenas empresas de produtos coloniais também, a empresa Pomerano ali também vai nos dar produtos, enfatizando também o apoio da Prefeitura Municipal de Canguçu, Prefeitura Municipal de Pelotas, Prefeitura Municipal de Morredondo, que eles vão nos dar infraestrutura, segurança, questão de ambulância que é muito importante. É um evento construído por várias mãos. Então, aquela pessoa que está em casa, que não quer pedalar, não pode pedalar, vai lá prestigiar, vai lá conhecer. Se não consegue ir lá no Tchê Park, vai para as Estradas da Glória ali, dá uma prestigiada no pessoal. E sempre tratar bem o turista, porque a gente quer não apenas ele uma vez aqui, a gente quer que ele venha sempre. Vamos ver se a gente consegue ter sucesso nesse evento. e para o ano que vem a gente ter um evento maior ainda. Vamos contando com a força de todo mundo, com a ajuda de todo mundo, a gente consegue. Luiz Hermes da Silva Júnior, carinhosamente e popularmente conhecido como Junito, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo evento. A Rádio Cultura é parceira e esse microfone fica sempre à inteira disposição. Obrigado, Marcelo, pelo espaço, pelo incentivo que tu dá para o esporte sempre. A gente sempre pode contar contigo. Muito obrigado. Um abraço aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer sempre estar conversando com vocês aqui. Conversei com Luiz Hermes da Silva Júnior, o Junito, aqui no Show da Manhã. Super evento, hein? No dia 5 de dezembro, vem aí a Rota do Pêssego, recebendo aí 300 ciclistas de Canguçu, da região e do estado. O Junito conversou conosco aqui no Show da Manhã.